Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Juciele, eu sou consultora de imagem e personal stylist e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clique no gostei porque me ajuda muito na divulgação do canal e compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Hoje uma novidade muito interessante nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês só looks com macacão e macacão com cara de rica, então vamos correndo para esse vídeo porque tem cada um mais lindo do que o outro. Vamos começar com esse macacão com estampa riquíssima. Ele tem, gente, um decote V na parte da frente que ajuda muito para alongar, fica presinho e deixa a gente bem confortável. Uma manga perfeita e esse cinto aí que tem essa fivela em acrílico que traz assim um charme todo especial para a peça. O tecido dele é bem macio, é um tecido confortável, é um macacão que deixa a gente assim bem confortável. Eu achei que esse macacão está a cara da riqueza, muito perfeito. Olhem o detalhe nas costas aí que eu mostrei para vocês e vou mostrar também. O detalhe dele na parte de trás, olha que coisa mais linda, gente, ele tem uma abertura na parte de trás que deixa o macacão ainda mais bonito. A cor que eu amo, né? E realmente uma peça para você investir, para você usar naqueles dias assim que você precisa se sentir poderosa. Esse realmente é um macacão que vai fazer toda a diferença no seu armário. Você coloca uma sandália de salto e não precisa de mais nada. Uma perfeição mesmo, gente. Esse modelo é da Marfino e o material poliéster. O valor estava saindo por R$ 219,90. Mais um macacão cara de rica e esse, gente, eu não tenho nem palavras para descrever esse macacão listrado. Ele é muito lindo. A parte de cima dele tem um detalhe maravilhoso com essas tirinhas, mini tirinhas, né? Bem fininhas. Dá um efeito super legal e fica junto com essa lista do macacão também. Eu achei que ficou bem bonito, que realçou bastante. Eu amei esse cinto também porque ajuda a dar uma cinturada. Tem essa fivela aí que também ajuda a agregar valor. Eu achei interessante que a parte de baixo dele, a lista é na horizontal e na parte de cima na vertical, que nos ajuda a parecer um pouco mais magra. A gente ama, né? Um macacão com cara de rica e ainda nos deixa um pouco mais mais magra. A gente não precisa de mais nada nessa vida, né, gente? Olhem a parte de trás dele também, que coisa linda. Eu só não conseguia botar o primeiro botão aí, mas, gente, fica lindo. E ele veste super bem. Quando eu coloquei no corpo, eu senti, assim, que estava tudo no lugar, sabe? Muito lindo mesmo. E ele também estava saindo por R$ 219,90. Mais um para entrar na lista, assim, dos top, top dos macacões. E esse, gente, com babados. Esse babado na lateral dele, na parte da manga, traz, assim, um toque muito especial. Tem esse detalhe também, costura na parte da frente. Esse babadinho, ele não fica, assim, engomadinho, certinho no lugar, não. Ele tem um movimento, sabe? E a parte de baixo dele é lindíssima também. Ele tem um cinto para ajudar a cinturar e ele tem a parte de baixo bem longa. É, assim, uma proposta muito, muito interessante. Ele tem um tecido muito, muito confortável, macio ao toque também. E a calça dele é bem soltinha, então, ele traz bastante conforto para o look. Então, é um look arrumado, confortável, que é difícil, né? Geralmente, os looks mais arrumados, eles não deixam a gente tão confortável. E detalhe para as costas desse macacão. Ele tinha, além desses botões aí que eu consegui prender, ele também tinha mais um em cada abertura dessa. As costas, gente, muito perfeita. Amei demais também. Eu acho que, assim, é mais bonita até agora. E, realmente, mais um macacão aí com cara de rica, porque essas duas cores juntas, elas são clássicas e, com certeza, são cores que a mulher com cara de rica gosta de usar. Ele é da Cortelli. O tecido é poliéster e o valor dele R$ 199,90. Mais um look apaixonante e esse macacão aí, com certeza, é um macacão que eu compraria aqui, se eu pudesse, eu ia trazer pra casa, porque ele veste super bem. Tem esse detalhe aí na frente, lindo demais. Esse decote V bem alongado, mas que não deixa vulgar, sabe? Achei aquele decote, assim, na medida. Eu gostei. Então, gente, eu fiquei apaixonada nesse macacão pontacur estampado. É uma estampa estilo geométrica, uma estampa muito bonita, que agrega muito valor. E ele fica, gente, perfeito no corpo. É muito parecido com o macacão, que eu já postei vídeo aqui de looks no provador. Já tem um tempinho já. Eu até olhei na hora no meu Instagram pra ver se não era o mesmo, porque é bem parecido. E, gente, assim, é aquele macacão pra você ficar com cara de rica e também muito confortável, porque ele é confortável demais. A parte de trás dele é mais simples, não tem muitos detalhes, mas é bem bonitinha também. A alcinha dele é um pouquinho mais grossa. Ele é da Just Be. O tecido dele é crepe e ele estava saindo por R$139,90. Um preço excelente para uma peça como essa, tão linda. Mais um macacão e esse com duas referências da mulher com cara de rica. Primeiro, porque ele é num tom monocromático e também porque ele é em linho. Gente, esse macacão é maravilhoso. Reparem nos botões, que agregam muito valor. Ele tem essas preguinhas também aí na parte da frente, que deixa, assim, com o jeitinho do corpo. Tem uma faixa para amarrar, mas vocês não estão vendo porque ela está pra trás. Eu vou mostrar pra vocês. É muito engraçado, gente, porque quando eu pego no levo provador, eu fico imaginando pra onde que vai amarrar a faixa. E, geralmente, eu amarro de uma forma diferente que depois eu vejo no site. Então, a faixa no site está amarrada pra frente e eu amarrei pra trás. Eu achei que ficou linda atrás, assim. Eu até imaginei, gente, que ideia genial colocar esse laço pra trás. Eu achei que trouxe um detalhe muito especial pras costas e deixou de ser aquele macacão básico pra ter um detalhe lindo na parte de trás. O tecido dele é linho, como eu falei pra vocês. É um tecido nobre que dura muito. Então, vai ficar no seu guarda-roupa durante anos e anos. Então, vale muito a pena investir num macacão desse. Ele é da Marfino e o tecido dele, linho, o valor estava saindo por R$179,90. Mais um macacão, e esse também com um tom só, é um macacão pantacor, muito confortável também, com um nó frontal. Ele tem uma alcinha fina, bem fininha, e tem esse detalhe maravilhoso aí com esse nó na frente. Tem a parte de baixo que fica aparecendo um pouquinho da parte de baixo aí do busto, mas nada assim demais. Uma coisa bem assim, relax. Dá até pra você usar com o sutiã, ficou escondido. Eu achei bem interessante. Esse decote com essa amarração, com esse nó na frente, fica lindo. Fica muito perfeito. Deixa assim o busto em evidência e fica bem sensual. Ele também é muito confortável. Tem o tom que eu amo. Eu amo verde, gente. Acho que dá, assim, uma iluminada até no meu rosto. Eu tenho quase certeza que está na minha cartela de cores, porque eu sempre gosto quando eu me visto com essa cor. A parte de trás dele é bem simplesinha, não tem nada demais, mas é linda também. A marca dele também, Just Be. E o tecido é crepe. E o valor dele estava saindo por R$ 139,90. Agora vamos para os looks favoritos. E eu vou escolher, gente, o primeiro macacão que está muito divo. Ele é perfeito, com aquela manga maravilhosa, com aquele detalhe em acrílico no cinto. Eu achei lindíssimo. Não poderia deixar de favoritar também aquele macacão pantacur com estampa geométrica, que vestiu super bem, que ficou lindo do meu corpo, que eu queria muito trazer para casa. Amei esse look também. E aí, gente, qual foi o look que você mais gostou, que você mais se identificou, que você compraria? Com certeza. Comentem aqui embaixo, que eu vou amar saber. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Clique muito no gostei, porque me ajuda muito na divulgação. E compartilhe com quem gosta de vídeos sobre moda. Vou deixar aqui embaixo o link de todas as peças que eu ainda encontrar no site. Vou deixar também aqui na tela e aqui embaixo o meu Instagram. Me siga por lá. Eu sempre posto fotos de looks com preços para vocês. Muitos achados lá. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.